Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se você me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, nega é louco Se outra coisa é ser bonito Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus E aí rapaziada, beleza? Vamos pro mata-mata aí Quem que é caro coroa, véi? Eu quero cara Cara do PTK aí, papai Deu coroa, Alva Deu coroa? Beleza, então o Rafael escolheu quem começa, Rafaelzinho PTK começa Fechou Vai que vai, rapaziada Bate e volta, beleza? Duas rimas, pai Quatro vezes, fé em Deus, mata ele, mano Só tirar uma dúvida, só tirar uma dúvida É com o beat, é com o beat que vai rolar, né? É com o beat, pai, com o beat, todo mal Bom, Alva, bate e volta a todos os rounds Dois? Bate e volta a todos os rounds Todos os rounds, pai Quatro a primeira, depois dois-dois, né? Tudo dois, tudo dois Entendi, tudo dois, tudo dois, beleza Até o fim, vai que vai, então, mano Boa sorte, quebram Boa pra nós, PT Te amo, cachorro Eu preciso no free fire de vocês, hein? Eu preciso muito Ser mais ágil, meu mano Sabe que PTK tá chegando Rindo, mano É como se fosse uma lata Amassa sua lata Mas no final das contas Percebeu? Tô te amassando Mas se você... Fica quieto Seja inteligente Você quer ser mais ágil? Então sai da minha frente É o melhor jeito de você resolver isso Fora disso Fica quieto Na batalha Cê tá omisso De pá Não fico omisso Eu sou omisso Que vai te matar Não adianta você querer atacar Eu não fico omisso, mano A minha missão é te atrapalhar Sua missão é me atrapalhar E a minha missão diferente É do olho gordo esquivar Cê tá sabendo mesmo no caminho Já tô acostumado na minha vida A lutar contra Zé Povinho Mano, mas não tá bom Você esquiva de mim Te acerto Sou Mike Tyson Que a diferença é que Você não traz som De cria Eu trago ideologia Ficar suave É pastor Não é ovelha É Mike Tyson Porque cê gosta de morder orelha Então não adianta Que isso é rima improvisada E por parar de orelha Cê tá levando orelhada Mano, falar pra tu Não é só morder orelha É arrancar igual pitbull A diferença, mano É que eu te mando pro sul Poucas ideias, meu mano Arrancar igual pitbull E não comemora Igual pitbull Mas não é do portão pra fora Porque cê tá sabendo E aqui cê toma vaia Você não é pitbull Uau Cabou, 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 cabou Cabou, cabou Caralho, caralho, caralho Que isso E aí, rapaziadinha O chat tá aí pra votar Então, por favor Geraldo tá na live Vai clicar aqui embaixo Vai votar agora Certo? Se tu acha que quem levou Foi o PTK Vota no PTK Se acha que foi o Refel Vota no Refel Mas escolhe um, por favor Certo? Sã consciência E beijo no coração E aí, PTKzinho Como cê tá, irmão? Tá de boa? Porra, bem demais, moleque Satisfação batalhar com o Refel Saudade desse puto, mano Bravo, velho E como que tá no Espírito Santo aí, nego? Suas correrias Vem nas máscaras, velho Muita música Lançando muita música Gravando muita música Caralho Já montou o Home Studio, velho? Sim, mano Mantei Cê viu que eu soltei um cover hoje e tal Depois de acústica Gastando a onda? Não, não Vou ver depois Saiu na onde? Instagram, Twitter? Eu saí no Twitter e no Instagram Depois dá uma olhada Gravei meu verso e tal De uma gastada com o Home Bravo, bravo E tu, Refel Como tá, cachorro? Só comendo um lanchinho de graça Nem pilantra E damos capão E damos capão Certo Só falta a calça angelical, né, velho? Só falta a calça angelical Minha vida, você acredita? Pelo meu pai pedindo calça angelical, pai Você não tem noção, irmão Fizeram isso? Uhum Que ligeiro Se eu tivesse o telefone Eu teria feito o primeiro Olha isso, cara Foi mais rápido que eu Pico da mãe Dá-lhe Aí, rapazadinha Primeiro round Acabou a votação aí Certo por vocês Refel levou Beleza? Quem terminou Começa Poucas ideias E mata ele, papai Vai que vai, hein? O fato de ser desviar na rima só Te mostra que sozinho na caminhada Você ficou pior Só que aqui você não é digno de dó Entende que a corrida é de um só homem E você não é um homem só Mano, mas você vai me entender Não sou digno de dó E sim de proceder De ter responsa pra acabar com você Não é digno de dó É de dó Ré me faz E faz o sol nascer Não, olha só Vou na sessão Não é ter proceder pra você me matar Você tem que ter disposição E isso ainda você não tem Você não me solta Cuidado que não é só um soco Na briga é bate e volta Tranquilo, meu mano Você sabe que PTK aqui não tem segredo Não tem segredo A minha disposição Mano, é o meu enredo Eu vou te explicar Como funciona É sem segredo Eu tenho a disposição de um jovem Que acorda cedo Disposição de um jovem Que acorda cedo Segue um roteiro E sozinho se bota medo Isso já tá escrito Isso não é nenhum segredo Você é mais um dos muitos A que conclusão que eu chego Mano, mas você não entendeu Né, pô Te mando direto pro inferno Eu sou o diretor A diferença que tem som Você é só um avatar É um fantoche Eu sou James Cameron Você é o diretor E a gente improvisa Tem razão Você é diretor Porque você corta a brisa Só se for Só se for Sabe no caminho Se atrapalha a vida dos outros Medo de andar sozinho Ei Você é retardado Eu sou o diretor Não Você tá muito errado A diferença é que você é fracassado Eu não sou corta a brisa É para a brisa De um opala rebaixado De um opala rebaixado Então retrata Cuidado diplomata A vida se destaca É muito pra você entender Assim Você não se cria família Porque você é o fruta Família em Brasília Ah mano Mas você não entendeu Eu tô roubando o diploma Que o sistema não me deu Você quer falar de Brasília Mano Eu vou causar sua sombra Osama morreu Mas nós tamo guardando as bombas Fechou, fechou, fechou Papai Só dá Chama aqui Dá Chama Rapazadinha Votação aqui embaixo no chat Certo Quem acha que o livro foi o Refel Vota Refel Quem acha que o livro foi o PTK Vota PTK Só não fica sem votar E mano A gente tem aqui também no canto Direito De vocês direito Uma meta de sub Certo 20 subs aí Para hoje Então Quem quiser aí Ajudar naquela meta Chega a escorrer aquele prime Chega no sub É muito importante vocês ajudarem a gente Certo Beijo no coração E bora que bora Rapaziada Terceiro round da casa Certo Naquele pick maroto Agora quem escolhe É o Refel Cara ou coroa Irmãozinho Cara Fechou Deu coroa É isso então PTK Tu escolha quem começa Pai Refel Rapaziadinha Terceiro round da casa Refel começa Papai Vai que vai cachorro Tudo no seu nome Não fala de para-brisa Que seu carro é retrocesso Aprende não é para-brisa É para-lamas do sucesso Essa você não entende A sua rima Desapropa Música antiga Referências Estilo roupa nova É roupa nova Você falou A diferença é Que você não recordou Você quer saber Mesmo quem eu sou Eu tô com a camisa Do Flamengo Na versão retro Visou Não perguntei Sua camisa Não importa Suas vestes Importa se improvisa Você tá sabendo Mesmo na sessão Não é a cara do Flamengo É rima bem mostrona Certa pra matar mostrão Vai matar mostrão Eu sou monstro SA Da família Homicida A diferença mano É que eu arranco A sua alma Mas nem fudendo Que pra você Eu perco minha vida Não adianta Você aqui Não tem o Azazki Tá sabendo Monstros SA Mark o Azazki Essa já não deu pra tu Não deu pra tu No estilo pequenino Olho pra você E falo bu Fala bu Pra mim Mas a diferença mano É que eu sou mad bu O ruim O pesado Que te assassina Mano É a sketch A diferença é que Reféu rosa Igualzinho chiclete Você é mad bu E eu que sou rosa Percebe a sua contraditão Aqui cê falou grosa Você que é um mad bu E eu te mato no free Bato no mad bu No céu E no mabidi Mas a diferença é que Eu sou cria Não é de grosa É três capão Ave Maria Tá me tirando mano Eu vou te amassar Cê toma três capão E de quatro vai agachar Moleque fica quieto Fechou Fechou Calma Ave Maria doido E aí rapaziadinha Terceiro round na casa Certo Já tá aqui embaixo a votação Mano Quase três mil pessoas na live Voltem aí mano Por favor É muito importante Que vocês votarem Certo Clica aqui embaixo Aqui Acha quem leva o PTK Votou o PTK Acha quem leva o Reféu Vota o Reféu E é isso irmão Votem um aí Só vota Muito obrigado Acabou a votação Rapaziadinha Por vocês Certo Reféu Próxima fase Valeu PTK Muito obrigado irmão É nóis moleque Tamo junto Tá ligado Que é nóis demais Né Você aí Tá ligado Tá ligado Tem exemplo Da família Irmão mais velho Do Alvarenga Sempre ensinando ele bem Tá ligado Seguindo a tradição Tá louco Só orgulho mesmo Meu parça Tá ligado Gosto de ser louco É nóis demais É nóis Mão Tô junto Até a próxima Valeu Cadê um pouco tempo Mina eu te amo Não posso evita Mas tenho que tá Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo leve Junto a gente Sempre tá em hobby Mina eu te amo Não posso evita Mas tenho que tá Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo leve Não posso evita